então pessoal não sei como eu vou falar isso mas eu tô na minha oficina aqui ó tô até debaixo de um carro no elevador sentado aqui mas eu achei de interessante de compartilhar aí com vocês há um mês mais ou menos eu tive um sonho um sonho de arrebatamento muita gente vem tendo esses sonhos eu nunca fui fazer vídeo assim mas acho que a coisa é séria estamos muito perto mas muito próximo e as pessoas não estão se dando conta disso eu tive um sonho que eu olhava para o céu e eu escutava um barulho como de trovão e de repente olhava de novo as pessoas subiam como pontinhos como ponto de luz luminoso e eu vi todas as pessoas subir eu vi que eu tava ficando nesse mesmo tempo nesse mesmo minuto eu caí de joelhos no sonho eu orei orei bastante no sonho de repente no meio da minha oração eu subi igual aquelas pessoas e antes de ontem eu tive um outro sonho uma colheita que tá na hora vai ser feita a colheita foi que eu entendi e hoje de novo a minha esposa sonhou ela sonhou que ela tava aqui na rua de casa ela olhava para o céu e via Cristo descendo com os anjos e nisso descia um anjo até ela falando para ela se preparar que tava na hora se prepara se prepara tá na hora e pode pode parecer besteira mas não é sonhos assim tão sido muito frequente na vida de muita gente é o criador dando um sinal tá dando um sinal de que ele tá voltando e se ele tá avisando é para as pessoas se preparar se preparem se preparem o tempo está mais próximo do que vocês possam imaginar eu não sou de ficar fazendo vídeo assim mas eu senti no coração de fazer porque já nesse último mês eu já tive dois sonhos e minha esposa dois sonhos então se preparem se preparem que a hora da colheita tá próxima muito próxima que o criador esteja com vocês amém um um